Oi gente, hoje a receita é sorvete de banana, feito exclusivamente com banana se você gostou dessa receita, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos faça comentários aí embaixo no vídeo gente, para fazer esse delicioso sorvete de banana, você usa a banana da sua preferência eu prefiro o sabor da nani, que eu acho que fica delicioso mas se você quiser usar a prata, ou se quiser usar a cola que você quiser bananinha ouro, então nós vamos descascar essas bananas e cortar em rodelinhas você também usa quantas bananas quiser, essa receita é livre em quantidade se você quiser fazer de 3, de 4, de 5, de 6, a quantidade que você quiser gente, eu descasquei as 5 bananas, vou fazer de 5 e vou cortar em rodelinhas e a preferência é de que a banana que você escolher esteja madurinha, como essa aqui as nossas bananas estão cortadas de rodelinha aí você pega uma vasilha que caiba no seu freezer, no espaço do seu freezer e vai acondicionando as bananinhas não tem problema se for uma vasilha menor do que a minha porque essa aqui cabe no meu mas se o seu freezer não couber uma grande você coloca uma menor é só ir colocando camadas mas aí entre as camadas tem de colocar outro plástico vocês viram que eu coloquei nessa vasilha aí eu vou tampar elas, as bananinhas com outro plástico agora se der uma segunda camada você tampa a primeira camada coloca mais banana e tampa de novo não coloca a camada de banana uma por cima da outra sem colocar o plástico não por que? para elas não grudarem umas nas outras porque se grudar fica mais difícil para a gente bater depois acontecer isso de grudar muito elas umas nas outras vai forçar demais o liquidificador depois então assim fica muito mais fácil para a gente trabalhar depois gente, as bananas coube na minha travessa então eu não vou precisar fazer a segunda camada mas de todo jeito eu vou tampar com o plástico então se você for fazer uma segunda ou terceira camada você vai fazendo a divisão com o plástico porque aqui se eu fosse pegar mais cinco bananas aí eu colocava aqui agora elas picadas por cima do plástico e colocaria outro plástico então agora com elas assim tampadinhas eu vou levar no meu freezer por uma hora ficou uma hora no meu congelador ficou bem durinho ó, tá já dura, dura tá na hora ser perfeita então agora vou tirar tudo e colocar no liquidificador essas bananas gente, por que eu não encostei uma na outra elas estão durinhas mas estão soltinhas ó soltinhas umas das outras então é o jeito que precisava mesmo agora eu vou tampar e bater você vai batendo aos poucos bate um pouco coloca um pouco no pulsar do seu liquidificador então você para faz um pouco no pulsar um pouco no normal gente, ela terminou de bater agora nós vamos despejar numa vasilha ele já tá um creme maravilhoso, ó um sorvete maravilhoso eu vou colocar no freezer da minha geladeira mais uma meia hora mas tem gente que gosta dele mais molinha e nem precisa ó ele já tá sorvete só que pra fazer, por exemplo, com aquela colher que faz as bolinhas ele ainda tá um pouco mole então aqui está o nosso sorvete pronto então eu vou servir e mostrar olha que maravilha sorvete com um ingrediente só e aí está prontinho o nosso sorvete de banana se você quiser colocar uma caldinha por cima, um caramelo, tudo bem mas ele já é doce porque a banana madura já é docinha e tudo de bom e até a próxima tchau